Fala galera, eu vou dar um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Já tô esperando alguma coisa né? Não vou zoar essa semana, essa semana eu vou ficar sério Essa semana é importante, semana calorosa Semana que exala, amor, dias dos namorados Passou aí, e eu tenho certeza Eu põe minha mão no fogo por qualquer um De vocês e que vocês são conquistadores natos Assistindo aqui os vídeos de Top 10 casais de anime Aprenderam a conquistar a pessoa amada Virou um Don Juan, não é? E aonde você vai conquistar essa pessoa amada? Na escola, no trabalho, no shopping Vai chegar a pessoa? Claro que não Você vai conquistar as filhas do amigo É o top 5 pra casar, entendeu? Personagem 2D Todos aqui se tornam conquistadores Agora eu quero saber o que é uma mulher gasosa Cara, o que é uma mulher gasosa? Tô por fora, porque é um homem gasoso Não é muito legal ficar perto né? Mas é a mesma coisa, uma mulher As mais gasosas Olha a galera, tem uns fetiches meio estranhos né? Mas bem, esse é o SBS Onde você sai daqui um conquistador nato Vai conquistar a personagem 2D Favorita Quer mandar sua perguntinha? É bem fácil O link tá aqui na descrição Clica aí, deixa sua pergunta gasosa Antes de eu continuar Dá um confere nesse recado Porque ele é muito importante E pode mudar sua vida Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais Dos carros elétricos Dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora Mas mais do que observar esse futuro Você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro Com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível E melhorar as suas habilidades Como um profissional de tecnologia Criar um networking Ou então um portfólio Que facilite a sua inserção No mercado de trabalho Você vai ter acesso A uma vasta gama de conhecimento E ainda por cima Poder estudar De forma bem flexível De acordo com os seus próprios horários Então chegou a hora Conheça a Alura Com uma matrícula Você tem acesso A todos os cursos da escola E você pode começar muito bem Com esse super descontão De 15% Usando o link aqui Na descrição Agora sim Recadinho dado Vamos tirar todas essas dúvidas Gasosas O que é uma mulher gasosa? Por fora dessas coisas Murilo SKX E Musamar seria um D? Pergunta interessante, né? Temos o nome completo Da Imun Imunerona E ao que parece Não tem nada aqui Dá pra fazer um joguinho de palavra Como Gol de Roger Que tem o D E depois separou Ou Eustace Capitão Que De Kai De O O De Em Evan De Ho E Mu Ao que parece Não dá pra fazer esse jogo de palavra Mas lembrando que Uma cena muito esquecida Por vocês E que eu gosto de lembrar Porque na minha opinião Aquilo ali é como Os D nasceram Tá bom? A cena Em que Tá o Luffy Pequenininho O Ace Pequenininho E o Sabo E o Sabo pergunta Por que vocês tem esse D No nome de vocês? E o Luffy diz Ah, sei lá Coloca também E aí vira o Sadibou Então Não tem uma linhagem sanguínea Conectando eles Parece que realmente Foi algo que cada um herdou Ligado diretamente ao destino A vontade herdada E Musama E Musama pode ter sido Um D Em algum momento Mas que acabou Renegando isso Traidor Esse conceito Tá bem alto Eu acho que vale muito Focarmos um pouquinho Nisso Que houve algum tipo De traição Até Pra você pegar Os Gorosei Nomes de planetas Mas que não orbitam O sol Orbitam ali Musama Mãe natureza Terra Criador do mundo Então parece que tem Uma traição Ligada nas entrelinhas Mas também Uma coisa mais direta Realmente que aconteceu Então E pode acabar sendo Um D Por que não? Tem teorias de que pode ser O próprio Joy Boy Por trás Daquele manto escuro E Mu É apenas um nome Que está sendo utilizado Pode ser o corpo de Joy Boy Pode ser o próprio Joy Boy Que acabou se tornando Uma versão distorcida De si mesmo Né? Olha que interessante isso Tem várias teorias aí Pra viajar Não dá pra descartar Mas por enquanto Não tem nenhum joguinho De palavra que dê Pra encaixar O D ali Estilo Gold Roger Edson Head Será que vão atrás Do Ray Lee Por fazer parte Da tripulação do Roger E por saber Alguma verdade Sobre o século perdido Eles já estão Atrás do Ray Na verdade Né? Porque a recompensa Dele ainda é ativa Tá bom? Todos os piratas Roger Têm suas recompensas Ainda ativas Só que é bom Você lembrar De Marineford Lembra? O Garpe Tava lá comendo Seus biscoitinhos Degustando o biscoito De polvilho Quando ele escutou Que o Ray Lee Tinha sido capturado E estava indo Pro mercado de escravas E aí ele riu Ele falou Não Ninguém capturou Ele deixou Ele se deixou Capturar Impossível Porque aí ele ainda Reforça um pouquinho Depois que o Barba Branca Tava vindo Pra guerra de Marineford Ele falou Pra lidar com duas lendas Não tem como Então tem que mobilizar Muita gente Pra capturar o Ray Lee O próprio Kizaru Não conseguiu capturar ele Empatou ali E depois ficou tão bravo Que capturou 500 piratas Sabe? Pra dar uma amenizada Pra dar uma baixada Aí nessa raiva Busca dele E sempre estão E é por isso que hoje Ele vive meio que escondido Lá no bar De Shabaody Ele não fica ali na luz Ele tá realmente escondido Porque ele não quer problemas Ele tá aposentado Mas Nada impede realmente De ter uma nova caçada Eu só não acho Que a marinha Tem agora potencial Pra colocar ninguém Pra pegar Essas lendas Do calibre do Ray Que sei lá O cara Somente com a presença dele Fez o Barba Negra Recuar de Amazon Lily Então entendem Não é que ele é super forte Atualmente Ele tá paradão 20 anos Casou Cresceu a barriguinha Mas Mas ele ainda tem Essa aura aí Que faz as pessoas Pô Tem que mobilizar Um grande exército Pra capturar uma pessoa Por enquanto não Vamos deixar quieto aí Eu Leonino Queria que você explicasse Detalhadamente Como funcionam As técnicas do Gojo Vermelho, azul Vazio, roxo Expansão de domínio Gosto muito de Gil Mas essas técnicas Ainda me confundem Bastante Olha Eu tenho um vídeo Explicando tudo Tudo, tudo Porque envolve Muita física Envolve paradoxos Envolve teorias mesmo É um poder muito cabuloso Eu simplesmente adoro A concepção por trás Dos poderes de Gojo Tá bom De maneira bem simples Pra você entender O azul Ele atrai O vermelho Ele empurra É como se fosse um imã Lembra? Tem um imã desenhado Nos desenhos Que tem o lado azul E o lado vermelho Então um atrai O outro empurra O roxo Quando ele combina Ele acaba criando Um vácuo no espaço Se aquilo acertar em alguém E a pessoa não estiver defendendo Vai vaporizar Vai obliterar Um vácuo Fecha tudo A expansão de domínio Nada mais é Do que uma barreira Imagine que ele cria Uma dimensão de bolso Utilizando a sua energia amaldiçoada E lá dentro Ele consegue ter Acerto garantido Da sua técnica amaldiçoada Qualquer um Que estiver lá dentro Não se defender O acerto Ele acaba sendo garantido É basicamente isso Tá bom Jujutsu realmente É uma série muito complexa Mesmo Eu estou totalmente com você Eu leio o capítulo Eu falo Não entendi nada Volto Leio de novo E não entendo de novo Aí depois De umas 35 vezes lendo Eu consigo fazer um review E entender Eu acho que o grande problema De Jujutsu é Não sabemos de fato Quais os limites Das habilidades Então A Kutame está sempre Colocando alguma coisa nova Só vê a luta do Sukuna Atualmente Onde ele começa A fazer umas coisas E fala Ele não podia fazer isso Eu acho que ele não podia Bom Ele pode A Kutame vai lá E fala Coloca e faz É complexo Tá bom Vou deixar o vídeo Aqui no card Dá um confere Porque realmente A mecânica por trás Das habilidades do Gojo É uma coisa surreal Se você gosta aí De inspirações Que vem de física Paradoxos E tudo mais Você vai se divertir Muito com esse vídeo É bem complexo Mas vai deixar você Ligado de realmente Como funciona Por enquanto Pense no Ima Um puxa Outra empurra E os dois combinados Cria um vácuo Que oblitera tudo Ju Sua risada daria certinho Pra ser algum personagem De One Piece Ela é bem característica Na sua opinião Se pegou pensando nisso Vendo os vídeos do canal É que eu me divirto com vocês Na verdade eu me divirto Olhando pra câmera Eu sou meio pneuzão Mas Se você não sabe Eu já apareci No anime de One Piece Só que eu não tive tempo De falar Não tive muito tempo De tela Tô aqui Aí Eu fui o jurado Fui o jurado Lá do campeonato De cozinha do Sanji Tava lá Como um jurado E inclusive O Oda também Já me desenhou Numa capa Do mangá Eu só não gostei muito Que ele colocou Os chifres Aí Tá aí Participo do mangá E participo do anime Falta pôr minha risada Lá dentro Não é verdade? Ellison Qual o próximo tripulante Você acha essencial Para o desfecho do navio? Na minha humilde opinião Tem diversas figuras Que eu acho Que caberiam bem Eu gostava de Yamato Depois eu falei Acho que não A bolha Esse tour É minha favorita Por toda a temática De ligação Conica Mas eu acho Que narrativamente A Vivi Ela acaba encaixando bem Uma Pela Lili Nefertari Pela fruta da patinha Ter conexões com a Arabasta Porque a fruta da patinha É a patinha De um gato E lá em Arabasta Eles adoram os gatos E a Lili pode ter espalhado Os poneglyphes Com essa fruta É uma teoria que eu gosto Acho bem divertida Tá bom? A Vivi Ela também pode acabar Trazendo um outro entendimento Para o Luffy E sua tripulação Na última ilha Por que? O Ray Lili disse Que os chapéus de palha Tinha que conhecer o mundo E talvez eles poderam ter Uma outra interpretação Do século perdido Beleza Por que? Eles chegaram lá E descobriram com o Oden Um dos Kozuki Que estava aliado Ao reino antigo A Vivi A Vivi Faz parte de uma família Que estava do outro lado Que estava junto Do governo mundial Então talvez Eles tenham Essa visão Do próprio governo mundial De como começou Essa guerra Porque o Vegapunk Ele está batendo muito Na tecla aí De não sabe quem é bom Quem é mal E acaba se criando Realmente essa área Bem cinzenta Que faz você se perguntar Cara Joy Boy Ele era bonzinho? O reino antigo era bonzinho? Será que o governo mundial Estava tentando salvar o mundo aqui? Cara acabou se perdendo Com o passar do século Se tornou essa caricatura Que é hoje Mas fica no ar isso Então talvez a Vivi Ela narrativamente Se torne muito importante Por conta disso E não só Por Limo Samar Ter um retrato dela Porque lembra muito A própria Lily Vimos lá o retrato também Dessa rainha antiga Como ela pode ter ligações Com armas ancestrais Então eu acho que Para a narrativa Vivi É a personagem perfeita Para voltar para o bando Agora Querer alguém no bando Eu adoraria a Bonnie A Bonnie Acho que ela Merecia A companhia a Nika Por toda essa Essa fé Que ela depositou Nessa figura Ao longo do tempo E o seu pai também Então seria uma coisa Muito bonita assim Mas vontade herdada Ficaria bem legal Na minha opinião Olha o super choque Ele está agradecendo Pela recomendação De Kingdum Tornou-se um dos mangás Favoritos dele Galera Kingdum É um absurdo É um absurdo Eu juro para vocês Vai ler Kingdum Você vai pegar E vai lendo uma tacada Tudo em uma semana Gosta de One Piece? Cara Cada arco É uma Marineford Os generais lá São todos barba brancas É um absurdo É insano E você pode olhar E falar Puta É uma história Sobre a unificação Da China Estranho né Um mangá Abordando ali Mas estou te falando Vai ler É um absurdo É um absurdo Essa série Por que ela não é Tão bombástica Aqui no ocidente Por conta da animação Infelizmente Kingdum Foi lançado A primeira temporada Ali em meados De 2015 2016 Que infelizmente Calhou de ser Aquela versão Horrível 3D Que também saiu Para Berserk Ou seja O pessoal olha aqui E fala Meu Deus Que lixo Isso aqui Não vou ver nunca Não Que isso Vou continuar vendo Um rentazinho Melhor Não entrou de cabeça Mas estou sempre Recomendando Kingdum Beleza Vejam essa série Vocês vão gostar bastante Que é um canal Que fala Sociedade Z Do meu amigo Getter É um canal Que eu gosto bastante Ele é um dos poucos Canais que falam Bastante De Kingdum Mas recomendo você Fortemente embarcar Nessa história Você não vai se arrepender Leia Leia Depois volta aqui E me fala Como nosso amigo Aqui se você gostou Ou não Gaba Gomes Como Kaido pode ser Uma criatura mais forte Se existe os 5 Gorocês Que ultrapassam Todos os seus atributos Força Agilidade Resistência Estamina Será que a alcunha Dada ao Kaido Era para enganar O mundo Sobre o quão forte São os anciões Olha Lembrando que Os Gorosei Eles não possuem Malcunha nem nada Porque eles não são Ativos no mundo Lembra que Saturno Falou Faz tempo que eu não Piso aqui no solo A última vez Pode ter sido em God Valley Quando o próprio Kaido Ainda era um jovem Então não tem como O mundo em si Saber disso Porque para o mundo Eles são os ministros Da ciência Ministro da agricultura Entendeu? O Kaido Querendo ou não Ele é a criatura mais forte Do mundo Na minha humilde opinião Dessa era aqui Se ele estiver vivo ainda Mas eu acho que está Ele ainda é o cara Mais forte que tem no mundo Ah o Luffy derrotou ele Claro que derrotou ele O cara lutou contra 15 pessoas Poderosas Tomou uns 35 Golpes Nomeados Carregou Nigashima Que lembrem Estava ali puxando A energia dele Para carregar toda aquela ilha Fora que Nocauteou o Luffy Quantas vezes Ainda matou o Luffy Então assim O Luffy ele venceu Mas ele teve toda Uma ajuda Uma preparação Para conseguir chegar nisso Só o Gear 5 Com o Kaido Pá No auge Um contrão Eu ainda apostaria no Kaido Para mim ele ainda é O cara mais poderoso Da série Como que o Shanks Impediu ele de mar e ford Só oferecendo saque E olha que eu sou fã Do Shanks Deve dar um belíssimo De um combate Mas eu não acho Que os Gorosei Superam o Kaido O problema do Gorosei É você vê que eles estão Tomando dano Estão cortando a cabeça A Bona Eles recebem danos O Luffy mesmo Transformou o Saturno No Mumerang Né O problema é que eles Se regeneram Não morrem Aí eles se destacam A mais do que o Kaido Mas fora isso O Kaido atropelava Com toda certeza E você tem também Essa temática deles Não serem lutadores Não serem piratas E serem Ao que parece As maiores autoridades Do mundo Que é como o mundo vê eles O Karl Marx Vegano O Bug Ele não recebe Nenhum corte Ou ele simplesmente Se divide antes do corte Porque se for isso Um corte surpresa Pode machucar ele Não O Bug Por que ele é o O Nevesis Dos espadachins Até o Mihawk Não conseguiu Acertar ele Ele derrota O Miyago Derrota o Zoro Derrota todo mundo Mas ele realmente O golpe não acerta Ele se divide antes É uma característica Do Bug Que vem como um gag Uma comédia Se você quiser colocar Ah é haki de observação Pode pôr Não tem problema nenhum O personagem É feito realmente Para não ter tanta lógica Assim como ele desvia Desses poderes absurdos Como o de um Mihawk Da vida Tá bom Mas se acertar Obviamente que vai cortar E nem precisa muito De haki Para isso Porque a lâmina Tem o golpe Mais forte da série Um golpe limpo de lâmina É absurdo Pode ver aí Todo mundo que é acertado Por ele Derrota Acabou Já era O Bug não Ele consegue Se dividir antes do corte Então por isso que Nenhum espadachim Consegue derrotar ele Porque não conseguem Acertar a lâmina E não importa O nível desse espadachim Ele tem Essa armadura De enredo Acho que é a palavra certa Que vai sempre Impedir qualquer corte De chegar nele Insanimide Considerando os últimos capítulos Será que o Roger Hill Por que descobriu Que o Joy Boy Trocou Imu Pela Lily Será que teremos Uma história de romance Originando a maior Guerra do mundo Será que vai ser Isso daí As duas ideias Foi a briga Pelo coração De uma mulher Você gostaria disso Olha Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero pra vocês One Piece Não é uma série Que aborda tanto O romance em si Na construção dela Vai ter casal No meio do bando O Luffy vai ficar com a Nami Esquece isso aí Não vai ter não No finalzinho No epílogo O Luffy Tendo um filho Com a boa Hancock Fora da tela Beleza Isso aí pode acontecer Mas não tem esse desenvolvimento Porque o Oda Ele já disse Que ele não curte romances Para uma série Shonen Ele disse em uma entrevista Isso daí Emu Pode ser apaixonado Pela Lily Pode ser Tá bom Eu gosto disso Eu não gosto muito Mas o fato de eu gostar Muda alguma coisa Não Quem sou eu Para dizer algo né Se for isso O início do século perdido Da guerra Da traição de Emu Eu acho que eu não vou reagir Muito bem assim Porque eu acho que tem Outros caminhos Para a construção A gente está falando aqui Sobre heliocentrismo Geocentrismo O reino antigo Talvez não ser tão bonzinho Puxar recursos do mundo Coisas que são Tanto mais interessantes Se o Oda abordar isso E no meio ainda Colocar que sei lá Fagulha Para a traição Foi realmente Emu Conseguiu o coração Da Lily Que era apaixonada Por Joy Boy Talvez eu dê um crédito Beleza Talvez aí Eu dê um crédito Mas lembrando que galera Eu gostar ou não Não muda nada Se você curte isso Se você gosta disso Se agarra Leva até o fim Que o século perdido Começou por um coração partido É verdade né É igual em Jujutsu Kais Falam que o amor É a pior maldição Que existe Para o ser humano Então pode ser isso Que causou também Para o Moçambar Paulo Rey Você acha que Garlin É nível Yonkou Levando em conta Que ele deve ter sido Causador da cicatriz Do Barba Branca Olha Interessante isso hein galera Para quem não se lembra Tem aquele painel Durante a conversa Do Shanks Com o Barba Branca Quando o Shanks Vai avisar sobre o Titi Fala ó Puxa o esse de volta Cuidado que esse cara aí Ele causou minha cicatriz Lembram dessa cena Então O Barba Branca Quando olha para o Shanks Ele fala assim Olhar para a sua cara Faz a cicatriz Que aquele desgraçado Me fez doer E aí nasceu-se a teoria Inclusive tinha a teoria Do próprio Shanks Ser filho do Zeebeck Por conta dessa fala Do Barba Branca Porque ele está falando de quem No início pensávamos Que era o Roger Lutou contra o Barba Branca Diversas vezes Depois Surgiu o Zeebeck Na parada E começaram a achar Que era Pai do Shanks E a fala era direcionada Para ele E agora temos o Garlin Que entra na jogada E por que Tem essa interpretação Porque o jeito Que o Barba Branca Fala Aquele desgraçado Ele nunca se referiu O Roger dessa forma Ele sempre foi muito respeitoso Inclusive quando ele estava lutando Contra o próprio Roger Então ele chamar de desgraçado A figura que deixou A marca dele Abriu essa margem Para teorias E interpretações Que poderiam ser realmente Alguém que ele odeia E não o próprio Roger Quem pode ser? O Zeebeck? Bom Shanks não tem nada a ver com ele Quem lembra O rosto Quando o Barba Branca O Garlin Então Surgiu-se a ideia De que o Garlin Pode ter deixado uma marca No jovem Barba Branca Lembrando que ainda não era Um homem mais forte Estava nos Rocks ali Era forte pra caramba Mas não era o homem mais forte do mundo Mesmo assim Se ele deixou uma cicatriz Em Edward Newgate É um feito E tanto Ele pode ser Nível Yonkou Bom Já temos aí Uma percepção De que esses personagens Mais velhos Do Oda Ele dá uma nerfadinha Neles O Garp Disse que diminuiu Metade da sua força E mesmo assim Olha o que ele fez na ilha Né cara Imagina ele com força total Não dá O Ray Lee Falou que estava cansadão Lutando contra o Kizar E falou que também não daria muito Muito certo Lutar contra o Barba Negra Estava se valendo De toda a sua infâmia O Garlin Também é mais velho Então pode ser Que a sua força Tenha diminuído bastante Tá bom Mas Seguindo aquela progressão De que ele pode ter Uma luta contra o próprio Shanks O Ruivo Pode dar um belo do lutão Ele vai ser nível Yonkou Vai conseguir lutar Bater de frente Vai Vai conseguir sim Com certeza ele vai ser Uma figura bem importante Bem poderosa Mas seguindo a coisa De os piratas Dessa nova era Dessa nova geração A pior de todas Tem que derrotar a velha Pra conseguir estabelecer Um novo amanhecer Não tem como ele derrotar Qualquer figurão Da era atual Na minha humilde opinião Mas não deixa de ser Poderoso pra caramba Tá bom E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se chegou até aqui Salve especial Pra você Tá bom Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau